Boas a todos voltando aqui do ar que é um grifo prime bugado Vamos ver se ele é um saco de derrubar, vamos ver se ele fica na mira da gente É ruim demais, mas eu to com a ideia de fazer outra coisa, matar o cyber fantasma, o cyber é muito, eu tenho que pegar a incense de primordial, eu tenho que recuperar os bichos que eu perdi agora eu perdi mais uns que eu também os dodô a ultima vez com vocês, depois daquela vez eu entrei só agora, não faz um tempinho até eu não devo ter uma dodô de eterno por aqui, eu tava precisando de um dodô de eterno mesmo E vamos dar foco, tem uma monite ali? É, uma monite, e vamos respanar o tal do cyber e vamos ver no que dá, acho que é só Vamos subir boss, é aqui, o cyber boost e o turquês que não se enxerga e o gabioide é bom, vamos respanar esse aqui, vamos ver no que dá, o bigfoot a gente não deu boca pra ele, tinha que correr aqui é até daria pra expanar o do albergue, chama dos tentáculos, olha aí vem ele, já saiu o meu Deus, estou com a cilindra, estou com o segundo, 53 mil e dou mil de dano, é esse aqui também não vai dar para brincar também, dá mil de dano só no bicho, dico, 45 milhões eu dormi, esquece, ai 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 ai, não levai para longe da base, cadê? Vem pra longe da base. Tá, deu ruim, vou mandar um tp daqui, se a gente consegue dar um tp, a base do sun, um tp, a base do sun, um tp, a base do sun, um tp. Ah, opa, opa, opa. O que que tem? Vai atacando aqui? Ah, é o tentáculo lá. Ainda tá, atirou o boss aqui. A base dos guri já caiu quase tudo. Tem uma outra basezinha aqui. Tá atacando aqui. Se eu consigo atacar os tentáculos dele, não. Tinha jogado o flash, não é, não é? Lembra. Travou? Tá. Aqui é você. Misote, olha aí. É de olha. Meio. Eu tô tentando pisar o saco. Nossa, coisa chata cara. Nossa, coisa chata. 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 Tá. Agora, o que que eu matei cara? O que me deu aqui? Foi um dos bosses. Nossa, coisa chata. Nossa, coisa chata. Nossa, coisa chata. Que bom. Estou farmando a essência. Nossa, coisa chata. Nossa, coisa chata. Que bom. 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 Vamos lá. Fazer serviço completo. Os ursos aqui... Tenso de matar. Tem aqui os... Meia vida. Um de sumir. Vou conseguir sumir também. Não, entendeu? Bota só esse ursos aqui. Espalha. Pronto. Ah, esse é o Tamarvel, eu acho. Ué. Espalhou o Tamarvel. Deixa eu ver quantas balas vai... Nove. Um. Nossa, pouquíssimo. Um. Vamos ver. Deixa eu subir para o canto aqui, onde ele não me acerte. Bota ele aqui, se você flecha pega ou não pega. Adoro confundir, posso flecha bobo. Não sei o que houve agora. O outro está fugindo então o que? O outro está fugindo. O outro está fugindo. O outro está fugindo. O outro está fugindo. Mais um. O outro está fugindo. 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 O rei de x Deu O bicho chama de sai fora 177 Deixa eu ver Nada E tal Não dá, dá Vista Vamos lá. Essa aqui é melhor, pronto, um pouco mais de defesa. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Nada de interessante por enquanto. A gente corta aí. Tentativa do começo do vídeo, dá uma olhada. Vamos atrás de alguma coisa pra domar. Precisamos de endômenos, precisamos dos bichos de farm normal que a gente já perdeu tudo. Precisamos de essência de primordial pra poder evoluir aqui. Então vamos lá, vamos tentar. Já tá quase acabando as gravações que eu fiz. Então a gente tem que fazer alguma coisa aí pra frente. Vamos parar por aqui e começar uma gravação nova daqui a pouco. Se aparecer alguma coisa interessante. Valeu, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.